A gente está preparando para acender uma carne aqui, aquele cidadão ali já está aí a mais de uma hora tentando acender essa esse fogo aí não consegue mas de jeito nenhum mas de jeito não vou mostrar para vocês que ele usa ele já não usa álcool de posto de gasolina já começou errado né mas tudo bem a gente vai perdoando o que ele usa aqui fala se isso aqui não é no mínimo estranho que que eu tava fazendo olha a mão dele tava raspando tava raspando isso aqui ó e lavando e lavando pia para cortar carne o outro tá ali ó tá lá do sul dando palpite lá do sul tá lá no sul tá dando palpite lá no churrasco é porque esse aqui entende de churrasco aquilo ali não o rafael não aqui é carne vermelha colesterol alto ó tudo aqui ó colesterol alto aqui não sei que tudo é alfafa brócolis e atrás da câmera entende de que tava pia a varia tive que a gente tinha que ajudar aqui lavando a pia né rapaziada é mais um dia aí aqui em belo horizonte mostrando alguns lugares aqui para vocês tem um restaurante legal aqui diferenciar nunca vão ver isso aqui no brasil pelo menos eu não tenho notícia fiquei sabendo aqui agora olha só esse aqui rapaziada aqui pra vocês é a fizeram a vila do chaves aqui nesse restaurante vamos virar a câmera aqui mostrar aqui pra você que bacana que a dona fez aqui nesse restaurante mostrando a ambientação que ela fez aqui ó casa ali esqueci o nome das dos personagens que moravam ali em cima ali ó a casa do kiko da bruxa de 71 aqui a casa do seu madruga rapaziada olha só olha só olha só aqui vem caraca que bacana vocês lembram o tronozinho aqui do lado aqui ó a lá não que sacada legal que sacada legal olha só as fotos aqui dos personagens olha que bacana chiquinha chiquinha aí aqui na frente porque isso aqui é o que é o mais legal ainda olha só a peruca da bruxa de 71 cara que isso velho a botina do chaves com o filme lá no fundo e não podia faltar a cabeleira e os bobs aí da dona florinda e essa mesa e essa mesa olha algumas outras coisas também que tinham os episódios a luva chaves usava muito isso aqui não muito criativo como é que é o restaurante aqui cassião cassião nosso parceiro aqui já que você já fica conhecendo aí ó já tá com bonézinha inclusive rapaziada camisas que eu sempre falo pra vocês e os bonés é essa criatura aqui que faz ó aí ó ele pediu precisou aí de tudo quanto é tipo de roupa uniforme boné personalizado tá sempre o link dos vídeos aqui esse caboclo aqui ó só falar lá o restaurante é só madruga som só madruga só mesmo que ele só de mineiro né você vai ver ali na pariu vamos mostrar aí para rapaziada como aqui sacada legal hein a publicação a televisão velho caramba bicho tininha pô mas ela é fã do chaves cabuloso né do episódio que a galera que é fã do chaves vem em peso é os tanques ali ó tô vendo aqui rapaziada ó até os tanques aqui ó tudo certinho casa do Kiko da bruxa cara que louco velho aqui dentro ela colocou alguma coisa fica ligado o caldeirão aqui com os leds com a fumaça sério mas fica uma sacada muito legal velho piso semelhança do piso escadinha não muito show velho muito show é isso aí rapaziada é e aqui a gente vamos vamos mostrar a fachada é verdade ó curiosidade caraca que massa velho olha só rapaziada a história toda olha que legal isso aqui velho mas o cassião me conta aqui por que que a tua mulher começa tem essa forma toda aqui da onde que vem isso aí velho ideia do irmão dela ideia foi do irmão dela ela tinha muitos anos atrás que massa e aí o cara foi e realizou deu certo caraca velho olha só rapaziada fotos que a gente é até difícil achar na internet aí velho olha só aí tem toda a história do seu madruga aqui Ramon Valdez que show aí ó os carros aí também ó aí galera todo mundo todo mundo personalizado de chaves rapaziada e aí irmão beleza olha lá o banquinho lá também chaves ali ó cara que legal velho não molecada chaca aí rapaziada bom que vocês vocês já olham também ó aí ó todos os uniformes aqui Cassião já faz a sua madruga vou colocar aí para vocês ó vocês já estão vendo aqui e eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo também olha isso velho velho que massa viu cara que massa do cara você pode ter essa família que a minha super familiar tá aqui ou ou hoje 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 tem um sonzinho ao vivo vou ver se eu já consigo vir hoje aqui ou sexta-feira é melhor ó não sei que você que sabe caraca ficou legal ali sei que sabe os dias legais aí que olha só velho madruga ali tomando um chope olha que show ó rolando madruga aí ó todo fundo olha que legal rapaziada piso ali ó vocês lembram vocês lembram disso aqui nos episódios vocês lembram disso aqui que eles jogavam as moedinhas aí dentro nos episódios muito legal rapaziada muito criativo ó o uniforme dos caras aqui Cassião que faz também show ó Acapulco até ideia foi a primeira coisa que eu primeira coisa que eu fui ali para a fonte velho que era no cenário do lado de lá já é eu vi se não eu vou te dar eu vou te dar muita foto aqui dentro velho você tá doido velho que doido ó mulher ali a chiquinha olha que bacana que louco ó a ideia é muito legal viu cara muito legal mesmo parte de cima ou isso aqui é o recanto do guerreiro não tem jeito velho olha só cara que bacana aqui viu ou show demais e a sinuquinha ó fliperama sinuquinha esse fliperama aqui é multigames ó só anos dois mil noventa nossa não está doido tá doido show demais opa beleza aí ó aqui a parte de cima do restaurante gente cara que legal aqui em barzinho legal aqui em BH olha só show proprietário aqui viu rapaziada ó segue lá no instagram sou madruga tá aparecendo aí para vocês sou madruga BH sou madruga BH é porque tem uns perfis aí meio meio torto daqui né é então tá aí tá certo agora vamos lá ganhei aqui uma cortesia ó do som madruga olha só que louco aí sim ó aí ó o fundo é uma merda né velho eu nunca ganhei né desgraça mesmo viu velho tá rolando propinha você tá pagando eu sou de Brasília filhão você acha que é o que é propina lógico eu sou de Brasília tanto faz direito a esquerda corrupção é mesmo velho a ideologia que muda só velho o dinheiro entra do mesmo jeito velho aí rapaziada deixar um abraço aqui para galera do som madruga valeu demais aqui ó aqui ó valeu bate aqui ó valeu bate aqui tô ligado tô ligado tô ligado tô aqui também rapaziada show é isso rapaziada ver se essa picanha não tá linda respeito olha só dois dedinhos ao ponto bom pra galera que tá acompanhando aí tô esperando meu carro ficar pronto tô aqui em Belo Horizonte tô esperando meu carro ficar pronto consertar tudo e a gente não pode deixar de visitar as coisas legais da cidade né então vou mostrar para você um lugar bem bacana aqui em Belo Horizonte aqui em Belo Horizonte chamado o museu do Jeca Tatu um museu de coisas antigas como vocês estão vendo aqui atrás ó estátua indígena grande ali na frente e é um lugar bem legal uma coisa que tem um lugar que tem obviamente museu né muita coisa antiga e é bem bacana você reviver essa história né então vem seguindo se inscreva aí no canal compartilhe esse vídeo com seus amigos é isso aí E 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 aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto